O Centro Universitário Dinâmica das Cataratas organizou um ciclo de palestras para debater gestão urbana na cidade. O superintendente de comunicação da Itaipu foi o convidado de ontem. Compreender e analisar o desenvolvimento de uma cidade é fundamental para quem pretende trabalhar com grandes projetos e fazer disso profissão. Os acadêmicos de engenharia civil da UDC receberam um ciclo de palestras envolvendo gestão urbana. Uma delas foi ministrada pelo presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, que explicou os futuros projetos para Foz do Iguaçu. Vou fazer uma apresentação dos projetos de infraestrutura que estão sendo elaborados pelo Fundo Iguaçu, que contam também com o apoio de Itaipu, do Codefoz e que vão transformar a infraestrutura urbana de Foz do Iguaçu nos próximos anos. Ou seja, levar esse tema de gestão urbana para os acadêmicos, nós de engenharia civil, de arquitetura, de engenharia e todas as engenharias, e trazer palestrantes, que às vezes a pessoa não sabe nem onde vive, qual é a diferença de morar em uma cidade de fronteira, o que é importante, o que isso afeta num profissional, tanto de jornalismo quanto de engenharia. É uma cidade atípica a Foz do Iguaçu. Cada palestra que os acadêmicos participam reforça os ensinamentos que eles recebem em sala de aula. Bom, a UDC tem o intuito de agregar a formação tradicional na sala de aula, a prática em laboratórios e outras obras, e trazer conhecimentos diferenciados, como essas palestras, com profissionais que atuam na área de planejamento, na gestão urbana, que afinal é onde as pessoas vivem. Eu acho que é uma decisão aqui, onde a gente toma. Ou seja, essa palestra vai depender do nosso futuro, que fala sobre a Itaipu, as rodovias, e entre outras coisas. Tiago está no nono ano de engenharia civil, e está pensando no tema de seu trabalho de conclusão de curso. Este ciclo de palestras é um algo a mais para o seu TCC. Eu até mesmo estou desenvolvendo o meu TCC em função dessa questão de planejamento urbano, essas coisas, desenvolvimento da parte urbana. E para mim é muito útil.